A mulher tentava atravessar a avenida João XXIII, próximo ao DENIT, quando foi atropelada por um táxi. Quando eu vi, só foi a pancada. Eu pensei que tinha sido um carro que tinha batido em mim. Apesar de ter sido uma vida, mas eu não vi ela. Tinha uma moça que presenceu tudo, um colega que viu tudo e disse que ela correu. O outro carro que ia pegar ela. E aí não pegou. Quando eu dei fé, foi a pancada. Não dá nem para dizer como foi que aconteceu. Não. Eu vi um grito. Eu pensei que tinha sido um carro que tinha batido em mim. Mas quando eu parei o carro ali que eu vi, ela estava no chão. A vítima portava apenas uma carteira do idoso e foi identificada como Francisca da C da Conceição. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha conseguido contato com os familiares. Estamos aguardando a perícia da polícia civil. Deve comparecer ao local para fazer a perícia da polícia civil também. Este homem chegou abalado ao local do acidente. Acreditava que se tratava da esposa dele. Na hora do reconhecimento, veio o alívio. Por que o senhor achou que era sua esposa? É porque eu trabalho aqui e ela já morou aqui no Barro do Noivo. Aí aqui é o meio de vida da gente, sabe? Aí eu pensei isso, que ela atravessa para lá e acontece as coisas, né? Aí eu disse, não fosse um negócio desse. Foi um alívio para o senhor? Foi um alívio. Graças a Deus. Armaria, meu Deus do céu. Um alívio. Armaria, meu Deus do céu.